Pega aqui na orelha, quer que a gente desce? Viz campeão! Vem, 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 vem! Cuidado, segurando você aqui, eu estou fazendo live, estou fazendo live! Está de crise? Linda! Toma a rasca! Você é o protagonista! Gringo Loco! Gringo Loco! Gringo Loco! Bicampeão! 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 Para cima! Foi o primeiro aqui! Foi o primeiro título que você ganhou! Foi aqui, não foi? Foi aqui! Bicampeão rapaziada! Bicampeão! Bicampeão do Brasil! O vencedor dos vencedores! O vencedor dos vencedores!